A CIDADE NO BRASIL 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 Ape, s'ka probleme, se bombyu. Já, vash, dha për një avdite, u bombyu avdite. Prepe, 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 s'ka. E se a di që ato mi bohën. Komi shku të shpijar, qikomi një me nana shpe, kërejt që i ko pa e morse da. Olo njëri, ha bot, në se bonar vaz. Olo, po se bonar vaz. Kysh, ma kum bonar vaz. Ska, nukume mor. Po, a, pa, anbo, kratonbo, bashkële. Jo, fajnë veç, ku moj se, e bita një fiqës me herët, e s'muham këti qëka, i allash një fukarosë, më këqërk i allash qëtë. E këronë fukarosë? Pajtë, më këqërk e gjuna. Qysh, bërë hanë, më jadonë, fukarosë? Po, aty nëzë bëmële, më jadonë, heç. Ska, përmi, më jadonë, heç. Më mirë, të kështë frumë të shpijar, përmi, kim të, më kërë, më jadonë, heç, përmi, më kërë, më këra, s'jë kërë uqërë, më kërë, më jadonë, heç. Sendo. Descinto que ela não desce. Resta uma pessoa. Resta uma pessoa. Você está aqui? Você está aqui mesmo? Mas eu não vou falar alguma coisa. Mas eu não vou falar. Mas você tem que tirar. Você vai. E aí? Bom dia. E aí? Eu vou ficar aqui com Deus. E aí... Não, 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 não. Não sei como se fosse.. . . . . . . . Ehh, eu não fui para cá, e eu fui para lá. Já vim para cá. Vim que eu estou com o que eu estou? Eu estou com muita gente, muito amor. Você está com o que eu estou ligando? Estou ligando aqui? Eu estou com o que eu disse. Não, não é. Eu estou com o que você está aqui. Ele está no meu caro. Ele está no meu caro. Quero ver, Presidente? Devido. Para o seu pai, não estou a vida para você. Para ele, não estou a vida. Então, eu estou a agradecer muito. Eu estou a agradecer muito. Você está a agradecer, por favor, que não estou a agradecer? Eu estou a agradecer a sua família. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não.